Olá você, eu sou o Charles Cousane. Estou aqui para falar para você sobre o projeto Realizando Sonhos. Eu e minha equipe, pelo sexto ano consecutivo, estamos realizando mais uma edição do Baile Comunitário de Debutantes de São José. Você é nosso convidado para conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto e saber como participar e ajudar. Acesse no Facebook Baile Debutantes Comunitário de São José e saiba como participar. Um apoio de estúdio Dom Caron, fazendo do seu evento Momentos Eternos. Os olhos da morena bonita